E aí Para todos os homens E aí O que é esse otário? É um jogo que está aí fora Aqui é onde? Que de um chão Espera aí Espera aí Deixa eu ver que pode ser E aí a aula de rodane Vamos embora E aí Eu acho que O que é isso? O que quer fazer no ambiente e tal? É porque eu mesmo ninguém respeita É... Pode O que foi tu, né? É isso aqui agora, né? Tu tá pensando que eu não sei, que tu mora lá em Maranhão, que não, que quando chove Aquela merda, aquele boeiro, isso de água não De tua mãe perdeu os móveis todos na casa dela Tu acha bonito, tu se caixa com todo o lixo na rua agora Tu acha bonito, palhaço? É, 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 é É, é, é É, é, é É, é Pior que é verdade Eu tinha que pagar pra tudo, mas é pior que é verdade Eu tinha que pagar pra tudo, né? É Eu não sei, é É É Obrigado.